Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Ralfus Press, hoje um Biblioteca Submersa. Vocês viram que a gente arrumou uma lambança de número. Esse é o número realmente 99, o próximo será o 100. Qual será o próximo? Faça suas apostas. Hoje vamos falar de uma obra bastante singular, uma das grandes obras dos últimos 15 anos, publicadas nos últimos 15 anos, de que ano que é a publicação mesmo? 2015, nos últimos 10, 15 anos, uma das grandes obras, que é, eu já comentei ela junto de outra, o Cannibals of West Papua, do Brandon Connell. Para comentar um pouco esse livro, a gente vai falar, claro, de decadentismo. O Brandon Connell é uma pessoa muito próxima dos principais cabeças do grupo neodecadente, o Justin Isis, o Quentin S. Crisp e outros. Então vai ser interessante comentar um pouco, a gente pretende trazer esse material, estamos em negociação com o Brandon e conseguindo dinheiro para ver se a gente consegue fazer a tradução do segundo semestre desse e do Translations of Father Torturo, que é a primeira parte, embora os dois não sejam exatamente conectados. Eles se conversam, mas dá para ler um, depois o outro, tranquilamente. Mas... E aí vem uma questão importante, que é o porquê a epistemologia do canibalismo. Isso é importante, realmente, de fato. Mas antes de falar disso, é importante falar do livro em si. O livro, ele tem essa capa com essa textura. Eu não sei exatamente que papel é esse. Não é mencionado aqui no... Não é mencionado no... Existe uma edição com capa de couro, um couro artificial, não um couro sintético. Carésima, né? Mas esse aqui não fala. Ele foi publicado pela Zagava, então, em 2015. É o primeiro livro da Zagava, então, é o segundo. O primeiro eu tenho também, que é o Book Lore. Já fiz o resenha aqui. E a Zagava é uma editora sensacional, única. Mais ou menos como a Raffos, ela é tocada por uma pessoa só. Então, é difícil você conseguir os livros, né? Negociação com o editor, não é muito fácil. Esse aqui eu comprei, né? Como tinha poucos no catálogo, foi até fácil. É... Máscara sensacional. Esse aqui é o frontispício. Poucas ilustrações, coisas simples, mas uma elegância, né? Eu vou ler aqui para vocês a epígrafe, né? Essa parte longa aqui do texto, que dá um pouco a ideia da epistemologia que a gente está falando. Para os ricos e industriosos do mundo. Eu dedico este livro aos membros dos Conselhos Internacionais de Mineração e Metais, aos executivos de corporações e presidentes, e aos exploradores e funcionários de serviços públicos. ao homem do cobre do ano, ao empresário do cobre do ano, aos economistas e àqueles que ocupam posições administrativas sênior, aos ministérios de minas e energia, aos ministros de minas e energia, aos generais dos exércitos que se tornaram presidentes. Interessante isso. Aos principais acionistas e todos aqueles que... O meu gato... Que processam os recursos minerais da terra para maximizar ganhos dos acionistas. Sim, para vocês todos eu dedico essas páginas de sangue e violência que elas possam ofender, enojar todos vocês como vocês me enojam. Bom, o livro já começa dessa forma, e é aí que a gente entra então no campo da epistemologia do canibalismo. Porque assim, voltando um pouco até a questão física do livro, essas páginas, essa página aqui, ela parece uma folha, uma folha de planta. É incrível quando você... Ela já desbotou, esse livro tem mais de... Já tem quase dez anos, nove anos. Já desbotou, já tomou chuva. Mesmo assim, o texto mais ou menos se preserva, né? Aqui na... Na espinha, na spine, né? E... A capa se preserva. E é incrível esse papel. É como é gostoso essa textura, né? É um livro que te convida a uma experiência um pouco mais sensorial do que uma capa de plástico, né? Ou, sei lá, de um papel plastificado. E isso é único, né? E... E isso tem a ver, então, com essa ideia mesmo da epistemologia que eu falei. Porque é o seguinte, assim... O canibalismo, no Brendan Connell, ele é central nessa trama. Ela é central também, um pouco, no Father Torturro. Existe essa questão. É... E... No... No caso dos dois livros, essa questão, ela se desdobra, na verdade, em dois caminhos. Por um lado, porque, necessariamente, a antropofagia é um tabu. Se o consumo de carne, em geral, deveria ser entendido como uma espécie de antropofagia também. E exploração e tudo mais. E se... Ou seja, isso é um tabu porque querem que seja, né? Porque existe um poder impondo. Um poder que cria, digamos assim, um processo destrutivo muito maior do que simplesmente o consumo de carne humana, ou qualquer que seja. Especialmente humana. E... Nesse sentido, inclusive, o Brendan Connell sempre trabalha uma inversão nos textos dele, na questão do... Tem vários que abordam a antropofagia de uma forma ou de outra. Que é essa ideia de que... Por que que, necessariamente, o consumo da carne de um animal que nós matamos pra nada? Só pra isso? É, necessariamente, mais moral, ou mais correto, que o consumo da carne da nossa mesma espécie. Não é? Que tá aí, que a gente não precisa matar um outro animal, destruir recursos naturais com construção de fazendas, etc. É uma provocação. Já vamos voltar a ela. Outra questão, num outro caminho, é que... Fazer um caminho, mais ou menos um desobramento do primeiro. É que, de certa forma, o canibalismo, ele é um processo econômico. Existe nele uma, digamos assim, uma potência econômica. Então, os povos que fazem uso dele, de certa forma, estão utilizando um processo de exploração que parece se espelhar na própria estrutura da natureza, predatória, né? Na própria estrutura predatória da natureza e que vai escalando até a civilização. Como eu disse, você explorar um outro ser humano é uma espécie de caribalismo, né? Você tá utilizando o corpo dele e destruindo esse corpo no processo pra obtenção de lucro, de riquezas. Então, por aí, a gente vê pra onde vai a epistemologia da antropofagia do Brandon Connell. É um caminho interessante. É um caminho decadentista. É um caminho mais cínico, mais apocalíptico e que trabalha com um processo interessante também de alternância cultural, porque aqui tem de tudo. Aqui existem mitos da Papua Nova Guiné, existem mitos sobre o inferno, existem retomadas de ideias de Dante, existem algumas ideias a respeito do processo ali da liderança dos grupos humanos, dos grupos, das tribos, vamos dizer assim, das sociedades que vão se formando ali na região da Papua, das montanhas da Papua, que é a região mais do lado do planeta. Vou falar um pouco sobre isso também daqui a pouquinho. E as disciplinas de poder internas, como se dá, que é um processo muito interessante, que vai meio que extinguindo, um grupo vai extinguindo o outro, absorvendo, né? E matando o líder e absorvendo o resto. E ele vai trabalhando tudo isso num caldeirão cultural que tem todo tipo de referência, desde as santos que foram para a Ásia e viraram mártires, vítimas das torturas mais horripilantes que se possa imaginar, até, como disse, essas questões do próprio desenvolvimento cultural da região da Nova Guiné, Papua Nova Guiné, que é um desenvolvimento único, né? A Papua Nova Guiné, ela foi colonizada inicialmente pelos ingleses, mas era uma região tão inacessível, tão difícil de acessar, tão complicada de colonizar para, aparentemente, poucos ganhos, não é? Então você tinha que desenvolver ali uma infraestrutura que, na época, era muito difícil por conta dos transportes, século XIX, né? que a Inglaterra meio que deixou, né? Tinha um administrador que, sei lá, morava o mais longe possível das tribos, ainda mais das montanhas, né? Das Highlands da região da Papua Nova Guiné, onde estão as tribos devoradoras, que têm rituais canibalísticos ou que consomem carne humana por consumir, né? É a carne que tem disponível. Tem outras também, mas é a carne da preferência, né? E é curioso que com a Segunda Guerra Mundial é que o lugar começou a ser colonizado. É uma ideia gigantesca, fica na Oceania, né? E com a Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 50, com o final, né? E a partir dos anos 50, acho que teve até algumas batalhas entre japoneses e britânicos ou americanos ali nessa região, principalmente no mar, né? Mas a partir dos anos 50, a colonização passou a ser realizada pelos australianos. É bem bizarro, né? Porque é uma colonização em segunda mão. Primeiro que aconteceu muito depois da, digamos, da explosão colonialista do século XIX. Mas muito depois mesmo, quase, sei lá, quase 100 anos desde o apogeu, né? Da exploração colonialista do continente africano pelos europeus. E nos anos 50 do século XX, né? E foi uma colonização realizada por uma ex-colônia, né? Que é a Austrália, especialmente. E era basicamente a ida de missionários que desapareciam muitas vezes, morriam, sabe-se lá Deus o que acontecia com esses homens, ou antropólogos que tentavam ali se comunicar e tal com o povo fóre, né? Que é o nome do povo nativo da região e mais isolado, né? E com essas tendências, digamos assim, antropofáticas. Inclusive, inclusive é interessante porque tem um livro que chama Canibalism, a Perfect Natural History, do Bill Schutt, né? E ele comenta como... que é um livro muito interessante, divulgação científica simples, mas tem vários capítulos sobre essa questão, de antropofagia, do ponto de vista mais histórico, embora ele seja antropólogo, né? O desenvolvimento de certas doenças de tipo encefalite, no século 20, fez com que as atenções se voltassem mais pra essa região, inclusive a revista Time publicou, porque aí que tá. A doença de Creutzfeld... Eu nunca lembro o nome desse nome. É Creutzfeldt e alguma coisa, né? Esse tipo de encefalite, ela começou a ser bem rara, ela começou a ser mais comum no século 20, por N motivos. Um deles é a pior da alimentação. E descobriu-se então que proteínas também poderiam te fazer adoecer. Proteínas erradas, né? Vamos dizer assim, como a formulação é que é o prion, né? E isso aconteceu com a doença da vaca louca, que de vez em quando aparece no cérebro. E isso foi bem grave na Inglaterra, quando se descobriu a doença da vaca louca. E a experiência na Papola Nova Guiné foi muito importante, de médicos e antropólogos. Por quê? Esse povo fóre, que tinha hábitos canibais, eles tinham um processo de consumo do corpo de um morto, né? Do falecido pela própria família. E esse canibalismo ritualístico, vamos dizer assim, funerário, né? Por assim dizer, disseminou nessa sociedade, nesses grupos ali das Highlands, né? Da Papola Nova Guiné, uma doença chamada Kuru, que ficou mundialmente conhecida. Então essa doença mencionada na Revista Time dos anos 60, porque começou, como eu disse, começou a surgir doença, o tipo de encefalite esponjosa, que é essa cura, que causa, exatamente isso que eu falei, o cérebro vira uma esponja, né? Que causa uma série de problemas na pessoa, uma espécie de partitionismo radical muito grave. e a pessoa acaba morrendo de pneumonia e doenças, né? Bom, o cérebro vai parando também, depois de um certo tempo. E a pesquisa em torno da cura foi muito importante para a determinação de outras doenças parecidas, e ela foi, digamos assim, a causa foi justamente esses rituais de canibalismo funerário, ritualístico. É curioso porque, e isso Schultz menciona, o autor do livro, primeiro, esses rituais não foram testemunhados por nenhum ocidental até hoje, embora eles não existam mais. Os rituais foram aos poucos abandonados e a doença, aparentemente, realmente se extinguiu. Tinha uma correlação, né? Mas os antropólogos e médicos nunca testemunharam. Segunda coisa. A conexão em si, exatamente porque você não testemunha e porque essa doença demorou muito tempo para aparecer, mais de 50 anos, às vezes, às vezes não, né? Fez com que muitos processos da doença sejam mistérios ainda. A correlação existe. De certa forma, foi empiricamente demonstrada. Mas não existe uma demonstração sistemática de um ponto de vista descritivo, né? A doença foi descrita. Mas, enfim, por comparação, né? A doença da vaca louca, que é justamente a vaca consumir outras vacas, né? Especialmente as partes da carcaça do cérebro, né? É muito parecida, enfim, né? Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tudo isso é retomado no livro. Inclusive a explicação que era dada pelos autóctones, né? Pelos nativos, para a doença, que era um feitiço, né? E aí eles achavam que era um feitiço e iam lá e linchavam os feiticeiros, né? Da outra tribo, do outro grupo humano, de um clã, de uma família, né? Que eram acusados de feitiçaria e tal. E tinha também um ritual para isso, meio que para lavar o sangue da vítima. Então, é uma história sensacional, digamos assim, que o Brandon Connell retoma ponto por ponto e vai conectando com uma estrutura cultural, com essa ideia epistemológica da antropofagia como uma forma de exploração que a gente já mencionou que é uma ideia que aparece em obras bastante radicais do ponto de vista político, né? Como a Tabu, né? A série de TV. Essa perspectiva, então, do canibalismo como um procedimento político, um processo político, ele vai conectando com essa história, né? Com uma espécie de retomar, de reinvenção, na verdade, de reinação, né? Você retoma os elementos daquela história e vai reestruturando dentro de um outro universo complexo que, de certa forma, se conecta àquele universo original, mas amplia a história muito além daquelas coisas muito limitadas que os antropólogos tiveram acesso, né? Enquanto estiveram por lá, ou os médicos, né? Fazendo pesquisas a respeito da doença. Então, é... É um trabalho, como eu disse, sensacional. Um dos grandes clássicos da literatura recente. Por conta disso, até... Enquanto que o Padre Torturo, né? A primeira parte, trabalha com uma espécie de construção boschiana, do Hieronymus Bosch, em forma de narrativa e ficção, até você culminar ali no Jardim das Delícias Terrenas, que é o final, com personagens boschianos andando na rua de Roma, e torturas infernais acontecendo nos becos, nas casas isoladas de Roma, né? Aqui é uma espécie de refabulação do universo ancestral. Não é tanto da ancestralidade ocidental, quanto da ancestralidade do Oriente, desse Oriente extremo, né? Desse Oriente que era inacessível ao ocidente, a qualquer pessoa letrada, ou sei lá, minimamente, até o século XX, né? Então, é um universo febril. É um universo muito interessante, que ele sabe estruturar tanto a marca natural, né? Estanto em descrições, quanto no próprio desenrolar da narrativa, que chega um momento em que se transforma quase uma espécie de macunaíma. Mas o lado bom de macunaíma, né? Quer dizer, uma construção quase delirante, né? Que aqui não tem aquelas limitações da sátira, né? Que o Mário de Andrade meio que Celto impunha. E a coisa flui na viagem, né? E essa epistemologia, por fim, ela é muito interessante, porque ao você entender o canibalismo como um mecanismo político, você foge de uma simplificação que alguns na internet, como o responsável pelo canal Quadrinho na Sarjeta, Alexandre Link, ele comete. Ele fala da antropofagia como uma espécie de reunião de opostos. A reunião de opostos é uma espécie de utopia, quase, né? Você ter dois elementos opostos que consigam coexistir e da coexistência gerar algo novo ou interessante, não é? Isso vem desde a dialética platônica, e a partir da dialética platônica, essa dialética teve várias leituras, até a re, digamos assim, reimaginação, né? Novamente, reestruturação dessa dialética pelo Hegel e depois pelo Marx. Acontece que sempre que você tem isso para não mencionar, e talvez o que seja mais próximo do que o Link realmente fale, a ideia cabalística e alquimística, né? Da alquimia, da coincidência opositorum, né? Da coincidência de opostos. Porque, mas de qualquer maneira, o Link, ele não dá o caminho dessa reunião. Ele fala, né, de antropofagia como movimento lá, o grupo orquestrado pelo Osvo, não era só pelo Osvo, era um grupo modernista de participação de muita gente, inclusive Plínio Salgado participou bastante da revista de antropofagia. Está disponível na Brasiliana USP, né? Qualquer um pode ler todas as duas edições, muito bem digitalizado. Mas tinha Antônio de Alcântara Machado, Carlos Drummond de Andrade participou com o poema, tinha uma pedra no meio do caminho e por aí vai, né? Mas nenhum deles propunha, na verdade, uma superação de fato. Antropofagia era vista mais como uma espécie de movimento quase que ufanista, né? Tanto que o Plínio Salgado se associou com... Logo no primeiro número eu tenho um artigo, Chuchu Beleza, do Plínio Salgado, sobre o tupi, né? A língua tupi. Mas assim, Chuchu Beleza é ironia, né? Claro. O que acontece é que a gente não tem um plano de como vai acontecer esse processo, né? De coincidência dos opostos, né? E quem é familiarizado minimamente com a dialética hegeliana, por exemplo, sabe como aquilo é complexo, como aquilo tem passos, né? Mesmo a dialética platônica, né? Você tinha que ter o trazímaco falando que o tirano determinava o que era justo, ter a resposta do Sócrates, aí o trazímaco se reduzindo ao silêncio, e aí os amiguinhos do Sócrates conseguirem discutindo chegar ao que é justiça. No caso do Canibais da Papua, do Oeste de Papua, o que acontece é que não existe uma redução. As coisas aparecem e desaparecem como uma espécie de delírio, que é a fórmula decadentista. O decadentismo não quer um guia, ele não quer uma síntese, ele não deseja uma forma definida e que seja modelar de opostos se encontrarem, que é o choque, o conflito, é isso que interessa mais. Então, isso torna as obras decadentistas, em geral, quando tratam disso, muito mais interessantes, e essa não foge disso, a gente tem um imenso arcabouço do pensamento mágico ocidental. É isso que ele monta aqui. O pensamento mágico, digamos assim, universal. Porque desde as estruturas sociais mais, digamos assim, ancestrais, até a nossa sociedade, existe um pensamento mágico que tenta criar sínteses e tenta entender o universo da vida e da morte de uma maneira mais poética, de uma maneira visionária, de uma maneira que escape, justamente, dos condicionamentos e direcionamentos que a sociedade dita. E essa é a essência do decadentismo. Essa é a essência, na verdade, da magia, né? O Alan Moore. Não sei se conhece esse livro. Provavelmente não. Mas se conhecesse, ia gostar bastante. Então, esse é o Canibais da Papua Ocidental. Essa é a visão decadentista. É uma visão que já existe também entre os pré-rafaelitas, né? Então, por que dizer que eu apoiar a campanha? Essa ideia de contrastes, de conflitos, de contradições que não se resolvem com sínteses determinadas, determinísticas, né? Ou com, sei lá, uma carnavalização que pende sempre para o lado da pátria, e a mãe que recebe o material estrangeiro, né? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Recomendo esse material. Vou deixar o link de alguns textos que eu fiz a pesquisa, inclusive o livro original do Hans Staden, né? que o Oswald leu, duas diárias ao Brasil, leu desesperadamente, né? E o pessoal do movimento antropófago, né? É muito importante esse material. Vale a pena conhecer. E vou deixar o link também da revista de antropofagia do Oswald Andrade para quem quiser também ler disponível de graça no site Brasiliana USP. Então, é isso. Um abraço a todos e até a próxima.